Fala galera, olá a todos os fãs, aqui é o GameStream, mais um vídeo para vocês e de Minions Adventure Com mais um episódio Dando início aí o nosso mundo de neve Tá porra gente Tô louco, indestrutivo então, tá Assim vai ficar difícil né gente Eu acho que esse bicho não morre não tá gente Ah cara que saco hein Dane-se O ovo Ai meu Deus Sorte que o ovo ali me salvou gente O meu gelo aqui tá com Ah velho, sempre na bandeira Ninguém tá com pressa aqui Boa Ele morre sim cara Misericórdia Olha isso gente Esse daqui é bravo hein É É Misericórdia Misericórdia Boa Boa Deu bom Difícil mas deu Tudo bom Tudo bom Já com direito Oxi Oxi Ah Temos um imortal Temos um imortal Ai meu Deus Nada pra cá Vixe Não O tanto de velocidade que eu taquei ali gente E ele falou Ele falou Não tacou não tá Passa mais tarde Ah mano Esse negócio desse bicho Olha isso Temos um imortal Ela tá foda Meu Deus Isso Alô Isso Alô Isso Não pula não Filho Eu já falei Que não precisa pular Não 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 Precisa Pular Tá bom assim Dessa forma você fica feliz né Não precisa pular não tá Não precisa Vou já já entrar nesse jogo E arregaçar você Pra ver se você aprende a pular Filho Cadê a bandeira Não existe bandeira Graças a Deus Divisem Divisem Rapaz Que apelação Nossa senhora Cara Nem eu acreditei nessa daqui Sinceramente Eu tô aqui Meio desacreditado velho Ah 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 É Não Não Caralho gente, essa dali, eu nunca mais vou esquecer na vida cara Ai meu deus, sobe nisso, ai meu deus, ai deus Ah, só eu passei, mas vou ter que depois achar onde quer que esteja essa chave daqui Difícil demais cara, nem eu acredito que eu passei aquilo dali Daquele jeito cara, ta doido, difícil em Vamos dar prosseguimento Ai gente, você atrapalhou agora hein, parabéns Gelo cara, eu falo que é uma desgraça do mal Esse daqui tava meio óbvio né Vamos lá 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 O que é isso? 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 limpa assado essa fase vamos, é nóis, então pegamos, é complicado gente, isso daqui temos uma água congelada do mal aqui não, olha que perigoso cara, isso daqui, desleal cara estou só com uma última vida graças a Deus está atirando hein, espera aí eu não faço ideia gente será que é isso? agora isso caralho específico hein ah cara ai essa parte difícil hein oh oh não 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 liberar o próximo mundo difícil pra caramba nossa que bonitinho mas o que é que seja nesse mundo vai ficar para o próximo vídeo gente, se gostaram já sabe deixa seu like nele, se inscreve no canal se ajudou muito, comentou o que você achar, nos encontramos aí semana que vem, quer dizer amanhã é com mais um episódio do nosso de News Adventures, então até a próxima, falou tchau tchau